Olá meu povo muito obrigado por estar aqui mais uma vez olha salário maternidade é isso que a gente vai conhecer neste vídeo fique tranquilo vamos analisar reforma da Previdência ponto a ponto só quero terminar todos os benefícios previdenciários para que a gente possa ter uma análise crítica do sistema atual com a reforma que está sendo proposta antes de mais nada por favor se inscreva no nosso canal curta compartilha é muito importante a sua participação porque assim o youtube vai entender que essas informações são relevantes e devem ser divulgadas para mais pessoas tá legal vamos lá gente qual a fundamentação legal na constituição está no artigo 201 parágrafo segundo na lei 8.213 a gente pode lá de 70 do artigo 71 a 73 e também no decreto lei 348 do artigo 93 a 103 olha quanta legislação viu como a gente olha o que é uma coisa importante eu queria falar com vocês salário maternidade é diferente de licença maternidade aquele direito trabalhista lá do artigo 392 da clt a licença maternidade ela é de 120 dias e pode ser prorrogada por 180 só que o INSS só paga o salário maternidade são 120 dias os outros 60 dias a empresa pagaria claro que ela teria alguns benefícios com isso ok vamos lá artigo 71 da 8.213 olha o que diz o salário maternidade é devido a segurado da previdência social segurado também tá durante 120 dias com início no período entre 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste observadas com as situações e condições previstas na legislação no que concerne a proteção à maternidade qual o fato gerador aqui gente olha eu vou colocar aqui ó tem direito é qualquer segurado pela gestação ou a maternidade inclusive a casais homoafetivos e no período de graça também sendo justa ou não a sua dispensa o que acontece acontecer aqui acontece a pessoa está trabalhando o empregador descobre que ela tem é acabou de ficar grávida o que ele faz ele manda ele embora só que se ela está grávida ela tem um período de estabilidade ela tem estabilidade direito trabalhista e aí ela ia no INSS pedir o salário maternidade que o INSS falava não você tem que receber o salário maternidade do seu empregador que te mandou embora entrar lá com o processo e faz a sua reintegração na empresa que você é estável tá a jurisprudência deixei até que o resp está vendo a jurisprudência o STJ tem é batido nisso e dito o seguinte olha independente se ela está no período de carência ou se ela foi mandado embora injustamente ela tem direito ao salário maternidade já foi mandado embora por justa causa tem direito de salário maternidade que ela está no período de graça ok gente carência a gente não existe carência para o salário maternidade tá aqui algumas colocações interessantes ó a carência que é não existe não coloquei como não existe olha só somente exige carência para o contribuinte individual individual e o segurado facultativo ver de regra não tem carência mas o contribuinte individual e segurado facultativo tem carência assim tá lá no artigo 25 inciso 3º da 8.213 né que qual é são dez meses tá ao parto foi antecipado vai ocorrer uma redução proporcional antecipo o parto dois meses então a carência seriam oito meses ok vamos lá gente é não existe carência não existe carência para o empregado empregado doméstico e o trabalhador avulso 26 inciso 6º não existe não existe carência para o segurado especial existe carência de dez meses comprovados de trabalho rural artigo 39 parágrafo único único da lei 8.213 qual o valor do benefício gente aqui tem algumas ponderações olha só para o empregado empregador avulso a renda é igual a sua remuneração integral tô colocando aqui igual a sua remuneração integral artigo 72 para o empregado doméstico gente o último salário de contribuição artigo 73 parar inciso 1º para o segurado especial gente se não tiver contribuição vai ser um salário mínimo tá se tiver contribuição vai ser calculado com base nas suas contribuições é igual contribuinte individual porque quando ele contribui ele passa a ter a mesma qualidade de contribuinte individual e qual é aqui a meta como é que é calculado o valor do benefício para o contribuinte individual e o segurado facultativo média dos últimos 12 salários de contribuição ok gente agora uma um ponto importante a gente viu que empregado e trabalhador avulso a renda é igual a sua remuneração integral agora vamos colocar um exemplo gente vamos com uma executiva ela recebe por mês 35 mil 839 reais ok só que o INSS ele está limitado ao teto que é 5 mil 800 e 39 reais então nesse caso aqui se ela for pedir o salário maternidade que vai acontecer o INSS vai pagar o teto do INSS 5 mil 839 reais e o empregador pagaria 30 mil reais que está faltando não é isso e aí imagina ele quatro meses pagando 30 mil reais para ela não trabalhar o que está acontecendo aqui gente isso isso prejudica e estigmatiza e também intimida aí ou prejudica melhor dizendo mesmo a contratação de mulheres porque imagina quando ele for contratar mulher de uma flor tá maluco vou ter que pagar 30 mil reais aqui por mês para ela durante quatro meses para ela não trabalhar então isso traz uma desigualdade uma desigualdade material na verdade não formar mais material e aí gente com isso o que que olha só o que que o STF julgou vou colocar aqui o link na descrição tá na na de 19 46 mc o que que ele julgou foi o seguinte disse o seguinte olha INSS para o caso de salário maternidade não não se respeita não se aplica o limitador do teto do INSS do INSS não porque você vai estar estigmatizando a mulher e você vai estar trazendo impactos sociais negativos se você aplicar essa lei então essa lei não será aplicada a mulher a mulher vai ter um limitador e o limitador dela é o teto do serviço público federal que hoje é o soldo do ministro soldo não né é o salário do ministro do STF que está em pouco mais de 39 mil reais ou seja nesse caso essa executiva que recebia 35 mil reais e o 35 mil 839 o INSS vai pagar os 35 mil 839 reais ela durante quatro meses sem prejuízo ela vai ter licença sem prejuízo do seu salário e a empresa não vai puxar um centavo disso e com isso você tira o impacto social negativo do salário maternidade certo consegui explicar isso vou deixar na descrição aqui vocês puderem clicar vai direto para o site do STF vocês dão uma lidinha nesse julgado que é muito mas muito bacana viu vamos lá gente os benefícios em regras são pagos pelo INSS ok é agora tem casos que o INSS a empresa paga no caso do empregado por exemplo e do empregado doméstico a empresa paga o empregador paga e o INSS devolve ou restitui ou compensa tá aí há uma compensação tá lá no 72 parágrafo primeiro é mas no caso do trabalhador avulso e do microempreendedor individual serão pagos também diretamente pelo INSS nesses dois casos também o INSS INSS paga diretamente certo data do início do benefício gente a gente viu lá no conceito é o que entre o 28º dia antes do parto entre o 28º de antes do parto a data da ocorrência do parto ela pode escolher o início para receber lembrando que tem duração de 120 dias apenas e pode ser ampliados por mais duas semanas certo é a licença maternidade gente eu coloquei já isso lá no início também é de 120 dias a perna licença o salário maternidade de 120 dias mas a licença maternidade pode chegar a 180 mas esses 60 dias seriam custeados pela empresa certo é decadência gente só que interessante artigo 71 de ele olha o que diz o direito ao salário família decairá se não for requerido em até 180 dias da ocorrência do parto ou da adoção exceto na ocorrência de motivo de força maior ou no caso fortuito conforme disposto nesse regulamento então depois do parto ela ainda conseguiria requerir esse benefício até 180 dias certo da ocorrência do parto é o que acontece que ele queria também colocar pra vocês vamos supor gente que antes do 28º dia a pessoa amanhã ele tivesse um descolamento de placenta e aí ela com ela adiantaria o salário maternidade não ela entraria em auxílio doença porque é uma doença incapacitante para o trabalho está incapacitada para trabalhar a ela entrar em auxílio doença quando chegasse no 28º dia ela convém ela mudaria ali para salário maternidade não pode acumular os dois tá auxílio doença e salário e salário maternidade não pode acumular aborto gente olha só aborto aborto não criminoso tem direito da direito a duas semanas de de salário maternidade artigo 93 parágrafo 5º do decreto-lei 348 agora a gente aborto criminoso não dá direito a salário maternidade certo a jovem mas como é que eu sei que é que é aborto é ou para o pato de nato morto porque é isso mano você tá falando o pato pato de nato morto porque caso gente tenha sido parto é o óbito né parto de nato morto a mãe a gestante vai ter direito aos 120 dias se não for parto de nato morto ela só vai ter direito a duas semanas porque vai configurar aborto certo aborto olha só aborto gente aquele não criminoso aquele humanitário nesse caso da direita duas semanas agora se for parto de nato morto dá direito a 120 dias como é que a necessidade de diferença é isso se tem certidão de óbito é parto de nato morto se não tem certidão de óbito é aborto ok a gente no caso de adotar isso aqui é sensacional artigo 71 a olha o que diz ao segurado ou segurada da previdência social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção a criança de criança é devido salário maternidade no período de 120 dias adotou tem direito casal homossexual adotou um deles vai ter direito olha só o artigo 72 a parágrafo segundo olha o que diz ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica eu disposto no artigo 71 b não poderá ser concedido benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda ainda que os cônjuges ou companheiro estejam submetidos ao regime de previdência então casal homoafetivo vai ter que escolher qual dos dois vai receber o salário maternidade mas para receber tem que ter qualidade segurado olha só o 71 se fala sobre afastamento do trabalho a percepção do salário maternidade inclusive do 71 b está condicionada que a adoção condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da sua atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício no caso de óbito do seguro ou do segurado ou do segurado ou da segurada olha o que diz é 71 b no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento salário salário maternidade certo o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade segurado exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono observadas as normas aplicadas salário maternidade então meu caro se se faleceu segurado a segurada o outro poderá receber o restante do tempo que falta são quatro meses recebeu um mês os outros três meses o segurado sobrevivente continua recebendo mas para ele receber ele tem que ter qualidade de segurado ponto final pessoal acabamos de verificar aqui com esse aqui todo o salário maternidade olha continue comigo por favor se inscreva no canal estamos terminando e vamos analisar reforma da previdência um grande abraço e até nossos próximos vídeos tchau